Bom, já me apresentei e hoje eu vou falar um pouquinho sobre frameworks de progressão, como a gente diminuir a subjetividade na avaliação e compensação financeira. É um tema que é sempre recorrente quando a gente fala em tecnologia, mas não só em tecnologia, acho que em várias outras áreas há essa falta de percepção ou clareza de como funcionam os processos. Então, bom, quero discorrer um pouco sobre esse assunto hoje. Se funcionar o meu, não vai funcionar. Beleza. Bom, de novo o meu nome aqui, Eduardo. Pode seguir Twitter, GitHub, sei lá, LinkedIn. Sou sitiou aqui no GetNinjas, programa desde 2004, passei por algumas empresas e meu apelido é Batman aqui. Só para... longa história. Depois eu conto para vocês em outro momento. Quem é daqui do GetNinjas já conhece. O GetNinjas é a maior plataforma de contratação de serviços da América Latina. A gente descobriu recentemente que a gente é maior da América Latina, porque um concorrente nosso se ofereceu para... E aí, vocês querem comprar a gente não? A gente falou, eita, o que aconteceu, né, Churro? Então, e aí alguns números que a gente tem é de, sei lá, a gente é quase o dobro, o triplo do tamanho dos caras. E a gente falou, nossa, interessante, né? E a gente está expandindo para alguns países da América Latina. A gente já tem operações no México. A gente não tem nada físico lá, tudo operando daqui. Então, o desafio é a gente expandir para outros países até o fim do ano. A gente é uma empresa já de oito anos, como eu falei, né? Não é uma startup recente, nova. A gente tem praticamente 100 pessoas, mais ou menos. Na área de tecnologia, umas 25, 24. A gente tem 11 vagas aí. Então, quem sabe a gente não termina o ano com 35, né? Pessoas em tecnologia. Espero. Bom, enfim. Para a gente ir direto ao assunto, né? Um dos principais pontos de problemas, assim, quando a gente fala sobre avaliação, é a subjetividade, né? Eu acho que, não sei se você já participou de algum feedback que alguma pessoa fala para você. Cara, eu acho que você está muito, sei lá, zangado ultimamente, zangada. Aí, mas o que aconteceu, assim? O que eu fiz, assim, né? Que me deixou, você acha que eu fiz isso? Puta, não sei. É feeling, assim. Acho que é um, eu estou tendo um feeling sobre você, assim. Interessante, né? Que feeling, né? Então, e aí, quando a gente fala de avaliação de pessoas, né? Existe esse viés pessoal na hora de a gente fazer uma avaliação, né? Então, principalmente quem é líder de time, quem faz parte de liderança ou tem esse papel de avaliar pessoas, ainda existe, sim, uma subjetividade, né? E não tem como desassociar isso, tá? Assim, 100% dos casos, assim, 100% assim, não subjetivo não existe. Sempre tem algum viés. Isso, estou falando com a minha experiência e com base em estudos e ferramentas que eu vou mostrar aqui para vocês, de casos que algumas empresas adotaram alguns frameworks para tentar diminuir um pouco esses vieses, tá? Então, a ideia dos frameworks é realmente tentar diminuir isso. E aí, contando um pouquinho, né? De como as coisas funcionam em outras empresas mais tradicionais, ou sempre foi feito assim, geralmente você passa por uma avaliação de uma pessoa que é líder do teu time, que faz essa avaliação tua. Isso é feito, às vezes, por formulários. Eu não sei se a empresa de vocês tem algum processo formal, assim, de avaliação. Bom, sim, sim. Aí são poucas pessoas, né? Que tem empresas com esse processo, né? Mas, geralmente, o que acontece é esse formatinho, né? Tem uma pessoa que é da liderança, que faz uma avaliação tua. Existem um formulário que você preenche, ou algum método, uma forma ali para você preencher aquilo. Depois você faz uma conversa com quem é gestor, ou gestor seu. E, geralmente, os critérios são bem amplos, assim, né? São coisas muito, sei lá, meio que... Você não consegue, sabe? Não é palpável, assim. Você olha e você fala, hum, tá, eu preciso ter espírito de liderança. E aí, não está muito descrito o que é o espírito de liderança. Ah, eu preciso ter team building. Mas, o que é team building, né? Que tipo de atividades eu preciso fazer? Então, geralmente, acontece esses tipos de coisas, assim, né? Esse tipo de coisas, assim, nas empresas. E o que não funciona muito bem é que os espaços também, entre essas avaliações, né? O espaço entre o tempo mesmo, entre as avaliações, é muito grande. Algumas empresas fazem até anual isso, né? Eu já vi empresas que fazem, tipo, uma vez por ano e... Beleza, você vai receber o seu feedback uma vez por ano, né? E aí você fala, nossa, mas só daqui a um ano vocês vão falar comigo de novo, né? E aí, né? O que eu faço, né? Nesse tempo. Geralmente, também, quem avalia acaba ficando um pouco enviesado, né? Pela proximidade, né? Então, sei lá, você tem uma pessoa que é líder do time, que é muito parça seu, assim, muito amiga sua. Aí você fala assim, ah, beleza. Avaliação lá, hein, ó. Fechou? Então, aquele cafezinho lá, beleza, né? Tipo, amizade. E aí acontece essas práticas, né? Que são mais relacionadas aos vieses que as pessoas têm, né? Sobre simpatia com uma pessoa ou outra, até política dentro da empresa. Enfim, tem essas coisas que acabam atrapalhando a avaliação mais objetiva. E, principalmente, não tem uma transparência para saber como eu vou progredir dentro da empresa, né? Esse é um problema que a gente tinha aqui no GetIndias também, de não ficar claro, assim, pra gente o que eu preciso fazer para evoluir, né? O que eu preciso fazer? Sei lá, estudar mais alguma determinada linguagem, algum determinado assunto, aprofundar em teste, é arquitetura o meu problema? Não estava muito claro isso. A gente até tinha um processo antigo que era um documento, assim, que até tinha algumas coisas legais que a gente se guiava, mas na hora da avaliação, da conversa com quem era seu líder ou sua líder, tinha esse papo meio que, então, acho que não rolou, acho que não deu muito certo. E aí, você fala, caramba, né, cara? Então, não sei o que fazer. Enfim, outro problema também que eu acho que traz à tona essa discussão é essa disfunção de cargos, né, que a gente tem hoje no mercado. Disfunção, que eu digo, só no sentido ruim da palavra, né? Porque tem alguns cargos que surgiram durante esses anos, né? Se você for parar para pensar, cargos vão surgindo porque algumas necessidades de mercado vão começando a aparecer, né? Então, a gente tinha os clássicos, né? Desenvolvedor front-end, back-end, UFStack, mobile, engenheiro DevOps, arquiteto de nuvem, aí começou a surgir algumas outras coisas, né? Especialista em IoT, e aí algumas outras coisas mais estranhas, né? Flutter Developer, React Developer, Ruby Developer, né? Quantas vagas a gente já não viu, assim, que são muito específicas, né? Então, e aí você não tem um parâmetro de mercado para poder falar, tá, beleza, um Ruby Developer, qual é a responsabilidade dessa pessoa, né? O que ela tem que fazer? E aí outros cargos, né? Data Engineer, Data Science, Tech Lead, na parte de gestão, então, é um caos, assim. Não se tem nem, eu não sei, tem poucas empresas que têm alguma trilha de gestão para saber, não, agora você está fazendo um bom trabalho como líder do time, né? Então, é muito difícil. E outros cargos também que são muito inerentes a algumas empresas, né? Business Developer, sabe? Eu já vi cargos, assim, Product Developer também, né? Então, e os outros aí excêntricos, né? Ninja Power, Ultra Rockstar, Especialista, Engineer Developer, né? Tem alguns cargos desse jeito. Não sei se vocês já viram alguma coisa assim. Agora começou a dar uma diminuída, né? A galera começou a falar muito mal disso, e a galera até me perguntaram, pô, vocês não colocam Ninja Developer? Não, assim, tipo, melhor não, assim, né? Enfim, além da avaliação, tem a parte de compensação, né? E aí que começa a ficar um pouco mais complicado, porque no fim, a nossa avaliação, ela deveria, de alguma forma, refletir também na compensação financeira, certo? O que é prática muito comum no mercado é que as empresas ficam meio que passivas, né? Os líderes também, as líderes ficam, ah, não, se você me pedir aumento, beleza. Se não, ó, vamos aí, tá tudo bem, né? Tá suave. E aí fica muito pra você, que faz parte do time, ir atrás do seu aumento, né? O tempo entre os aumentos também, as promoções, não é muito claro, né? Então, tá, de quanto em quanto tempo a gente vai falar sobre isso? Então, esse é outro problema. As faixas salariais também não ficam claras, né? Não tem visibilidade, né? Tá, beleza, eu sou júnior hoje, quanto que um pleno ganha aqui na empresa? E o que eu preciso fazer pra ser pleno? E até onde eu posso evoluir dentro da faixa de pleno, né? Porque você pode ter uma faixa ali, mínimo e máximo, e evoluindo dentro de pleno. Você não precisa ser promovido pra ganhar mais dinheiro. Você pode, dentro do seu nível, ter um aumento, né? Tipo, parabéns, você mandou bem, sei lá, dentro da faixa. Outras empresas também começam a oferecer salários absurdos, né? A gente tá vivendo isso agora, né? Em São Paulo, principalmente, né? Empresas oferecendo salários astronômicos, assim, né? Tipo, a gente tem, a gente, sei lá, tá muito prestigiado a área de tecnologia, né? A gente tem pessoas ganhando salários inimagináveis há, sei lá, três anos atrás, né? Então, enfim. Eu não tô falando que é só um problema, mas essa disfunção, ela acaba tornando difícil até o processo de avaliação, né? Como que eu faço pra falar que uma pessoa, ela realmente é um pleno, uma pessoa sênior, e aí eu comparo com outras faixas salariais, é muito discrepante, assim, né? Isso fica meio perdido do que fazer, né? Bom, e aí, como a gente pode diminuir essas dores, né? Frameworks, né? A gente já tá acostumado, né? Tecnologia, framework, aí vamos usar, né? Vamos usar aqui que funciona, é só pegar da empresa e aplicar aqui, né? Não funciona bem assim, mas, pelo menos, os frameworks dão uma boa base, um bom caminho a começar dentro de uma empresa que não tenha nenhum processo, né? E aí, eu vou contar um pouquinho de alguns cases aqui, que eu acho que vocês já devem ter visto em algumas palestras, alguém comentando ou não, mas, enfim. O Stack Overflow, por exemplo, tem uma calculadora de salário que é aberta, assim, pra todo mundo, assim. Se você consegue acessar num... Se vocês procuram em Stack Overflow, how we pay. E lá tem, tipo, uma calculadora que você consegue colocar alguns parâmetros e ele te dá um salário seu anual, né? De quanto que você deveria receber. É importante ressaltar, né? Que eles têm as posições bem definidas também lá, né? Então, tá claro que tipo de posição que eles têm dentro da empresa. Então, sei lá, site, reliability engineer, product designer, marketing designer, engineer manager, enfim. Os cargos já estão bem definidos, então, essa é uma dica boa também, né? Da gente ter clareza de que papéis a gente tem dentro da empresa, né? De que funções a gente tem dentro da empresa. Tem um que eu achei engraçado, esse tech concierge, que tipo, será que faz um tech concierge, né? Tipo, então, eu acho que você deveria usar um editor tal, né? Sei lá, não sei qual que é a função, mas depois eu... Eu não pesquisei a fundo, tá? Mas deve ser interessante esse cargo dele. E eles têm o cálculo também aberto, né? De como que funciona. Como que funciona o cálculo de... Levando em conta experiência, skills, até localidade, tá? Porque isso é importante, eles usam também... Se você mora em San Francisco, sei lá, acho que é 20% a mais do salário, justamente por conta do mercado superaquecido, né? De startups, né? Acho que tem até um checkbox só aqui, tipo, país. E aí a pessoa coloca um location, assim, ó, eu moro em Nova York ou em San Francisco, beleza? Então, ou seja, custa mais caro viver ali. Nesse cálculo, eles colocam a experiência... Acho que eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês, né? O lance da experiência, ele é levado em conta nesse cálculo ali que eles colocam. Esse trecho aqui, esse item de skill, é relacionado a esse ponto aqui de competências, né? Então, eles colocam as competências e classificam entre A+++, A+, A e B. Acho que alguém me falou que isso é meio que parecido com o sistema educacional. Os Estados Unidos, eu não tenho ideia, alguém sabe dizer, eu não confirmo isso? Não? Sim? Ninguém sabe também. Ah, o Dom, mais ou menos? Beleza. Bom, mas é meio parecido com isso. Acho que foi o Tamay que comentou isso numa... Enfim. E aqui tem a descrição, né? Quando você clica nos itens, o que é um B? Aí tem a explicação de o que é uma pessoa no nível B em interação. Então, está bem detalhado e as pessoas podem escolher, elas passam por um processo formal, lá, de tempos em tempos, tech overflow. Elas preenchem isso antes de apresentar para um líder do time e mostram, ó, eu acho que eu estou evoluindo nisso aqui e tal. Vou explicar o processo já, mas aqui eu só estou explicando a ferramenta que eles estão usando. Beleza? E aqui também, né? O que que significa A+++, né? Aqui também tem uma explicação breve sobre o que que essas avaliações significam, né? E até legal o jeito que eles colocam, não sei se vocês vão enxergar e eu vou tentar traduzir aqui. O B, por exemplo, é você podia ser mais incrível, assim. Nunca é no sentido de, ah, você não está mandando bem, sabe? Negativo. Então, é sempre algo assim, cara, dá para progredir, sabe? Dá para você avançar sempre nesse sentido de, ó, vamos que dá para a gente evoluir nisso aqui. Uma outra ferramenta bem bacana, que foi o Medium, lançou há um ano e meio, dois atrás, que eles chamam de Snowflake. Essa ferramenta é um pouco mais complexa e ela não se baseia simplesmente em níveis, né? Então, não tem o lance do Junior, Plano, Senior, Especialista, Principal e outras coisas. Aqui eles dividiram em alguns aspectos, né? Que eu vou entrar mais em detalhe aqui para vocês verem. Aquela trilha colorida embaixo são os skills que eles têm dentro da companhia. Então, tem algumas coisas, por exemplo, design organizacional, aí entra as hard skills, né? Tipo, se você tem mais aptidão com mobile, o Web Client aqui entra mais a parte de front-end, né? Foundations também acha a parte de infraestrutura, servers também, sabe, contempla esses skills. E entre outras coisas também, né? Mentoria, recrutamento, comunidade. Então, são skills isoladas. Então, elas são uma trilha, são trilhas isoladas que você pode progredir individualmente. E aí, dado esse cenário, dentro de cada uma dessas trilhas, você tem os níveis. Então, por exemplo, aqui o nível 2, sei lá, ele desenvolve novas instâncias de arquiteturas existentes. Ou seja, a pessoa consegue trabalhar e fazer improvements, né? Fazer melhorias dentro dos sistemas. E aí, aqui tem comportamentos de exemplo e tarefas também que são de exemplo para isso. Então, está bem claro o que você precisa fazer e que tipo de coisa é esperado para aquele nível, né? Depois disso, se você for escolhendo lá naquela... Não sei se vocês viram esse gráfico bonitão aqui. Você pode ir clicando aqui nesse gráfico e ir aumentando o nível para ver que tipo de competência existe em cada um deles. Depois disso, você consegue ver o seu level atual, que eles tenham uma associação direta com salário, com compensação. E principalmente, os pontos para o próximo nível. Então, você sabe o quanto você precisa melhorar, quais skills ou quantos pontos você precisa fazer para você chegar no próximo skill. E aqui, ele deixa bem claro também, né? Tipo, que você tem um caminho a percorrer e ele vai destravando, assim como um jogo, outros cargos, assim que você chega em determinada pontuação. Então, se você está com, sei lá, 69 pontos, você já é um staff engineer. Então, se você vai subindo, esses cargos vão mudando ali em cima, tá? Então, é bem transparente, é bem fácil, assim, de você entender e principalmente é muito dinâmico, né? Você pode escolher seguir uma carreira de acordo com, sei lá, o que a empresa precisa hoje, alguém mais de recrutamento. Então, eu posso evoluir só em recrutamento e eu vou ser recompensado financeiramente por esse trabalho. Então, eu vou focar meus estudos, meus esforços para evoluir nisso. Só voltando aqui também, o único ponto que a gente, quando a gente começou a desenhar a progressão aqui no Get Ninjas, a gente se inspirou muito no Medium e até tentamos aplicar aqui. O único ponto de atenção é que isso fica muito, muito só na mão da pessoa decidir. E o que pode acontecer, né? É que, sei lá, uma pessoa quer fazer muito mentoria, ela curte pra caralho fazer mentoria. Sei lá, eu vou fazer mentoria e beleza. Então, eu comecei a estudar isso e aí fica meio que na mão do gestor ou da gestora, define, cara, então, não vai rolar mentoria aqui e agora, né? A gente precisava que você evoluísse outras coisas. E aí é onde começa essa subjetividade e a interação ficar um pouco mais, não só eu definir, não é autogerível, sabe? Eu preciso ainda de alguém falando pra mim pra onde eu tenho que ir, né? É claro que isso, assim, também pode ser um problema menor se você lidar com outras complexidades que eu vou explicar como a gente fez aqui. Se você comparar, ainda tem esses problemas de, ah, júnior, pleno e sênior, ainda tem algumas skills que talvez elas precisam ser ou a gente subir a barra ou a gente descer um pouquinho que a gente está sendo muito exigente, né? Então, eu acho bem democrático esse modelo e fica bem visível, né? O que eu preciso fazer pra evoluir dentro da sua empresa, do seu time. Tem uma outra empresa, o Buffer, não sei se vocês conhecem também, que eles já focam um pouco mais na autogestão mesmo, assim. Esse post aqui já explica, até o título fala, né? Como você progride sem nenhum manager, sem nenhum gestor, gestora influenciar nisso, né? Então, fica aberto o framework também, eles trabalham com uma tabelinha. Precisa entrar no detalhe aqui, eu só mostrei um exemplo, depois com os slides acho que vocês vão poder enxergar melhor, se tiverem curiosidade. Mas eles têm as skills e os levels também aqui, tipo, né? Então, dá pra você olhar cada um das suas competências versus as trilhas que você pode seguir dentro da empresa, né? Isso pra tanto a galera que é desenvolvimento mesmo, maker que eles chamam, como a galera que é da parte de gestão, né? Que eles chamam também de managers, né? No caso. Só coloquei esse exemplo porque eles também deixam claro aqui que você pode subir levels e você pode subir steps também. Então, é meio que uma matriz, assim, de coisas que você pode evoluir. Depois é interessante dar uma olhada mais a fundo, que não é tão simples esse método e eles precisam de muita explicação, assim, de vídeo, texto pra galera. O mídia é um pouco mais visual, você consegue simular cenários. Aqui já não é tão simples assim. Mas como eles são também, é um time totalmente distribuído, então eles têm muita informação registrada, assim, de texto. Não é tão intuitivo, assim, me parece, assim. Bom, e aí, chegando do jeito que a gente fez aqui no GetNinjas recentemente, a gente faz uns 10 meses que a gente tá discutindo isso aqui, ainda estamos implementando algumas coisas, não tá... A gente não definiu em pedra, falou, ó, fechamos. Não. Mas a gente começou a se basear um pouco no buffer também, pra ter um pouco mais de clareza pra todo mundo, né? Então a gente definiu algumas skills que vocês não estão enxergando aí, provavelmente. Eu tentei dar um zoom aqui, mas eu provavelmente ainda não estou enxergando. Mas eu vou dar uma lida aqui, só pra vocês entenderem o que eu tô falando, né? Primeiro a gente colocou as categorias de hard skills aqui, então na parte técnica. Então a gente tem teste, ferramenta de teste, programação em linguagens, troubleshooting, infra, evolução dos sistemas e arquitetura. Cada uma dessas skills tem uma descrição do que elas significam pra gente. E cada uma dessas skills, ela tem alguns... Ó, aqui deu um zoomzinho a mais, né? Não deu, né? Não adiantou, né? Não. Beleza. Cada uma dessas skills, a gente tem esses levels, assim, pra cada uma delas, né? Então, fica mais claro pra mim, por exemplo, que uma pessoa que é novata em testes, ela tem pouco conhecimento, pouco conhecimento sobre tipos de teste, ou tem pouco conhecimento ou não usa ferramentas ainda de teste, ou tem pouco conhecimento ou não sabe implementar ferramentas de CI. Então, fica nítido que ainda tem um caminho a percorrer aqui. Já no nível 2, ela já conhece algum tipo de teste, conhece e já usa uma ferramenta, então a gente vai fazendo uma escadinha mesmo de evolução por skill, né? Por que que é importante estar bem claro assim, e principalmente agnóstico a ferramenta? Porque as coisas mudam, a gente sabe, né? Cada seis meses uma tecnologia nova surge, então a gente tentou evitar colocar aqui, ah, usa airspec, né? Eu não sei, daqui a pouco não é mais prática do mercado ter airspec. Então a gente não precisa voltar aqui e falar sobre isso, e a gente troca por ferramentas de teste, beleza? Então, e aí fica mais fácil avaliar, e a pessoa fala, cara, mas eu uso, sou mais JavaScript, eu uso o Jasmine, e aí? Não, beleza, tá contemplado aqui. Outra coisa interessante que a gente fez também, ainda a gente não conseguiu desassociar o lance de júnior, pleno, seno, especialista. Porque é uma prática de mercado, a gente ainda não conseguiu sair desse formato. Eu acho que também, não vejo problemas nisso, mas que tem algumas empresas que usam um, dois, três, né? E aí depende do cargo, isso vai evoluindo. Então, na prática dá na mesma, é só mais nomenclatura. E aí a gente pegou todos esses skills, por exemplo, aqui para um front-end developer, não fazia sentido a gente exigir infraestrutura nível 2 para um júnior. Então, a gente estava com a barra meio alta, assim, para a gente colocar as skills e jogar no nível de cada um dos papéis. Então, a gente tentou balancear. Então, um júnior, ele pode ser um novato ainda em infraestrutura. Não tem problema. A gente não precisa conhecer tudo, não precisa ter conhecimento de como fazer deploy, ou mexer numa instância. Talvez não precise para um júnior ainda ter esse conhecimento. E aí depois, no pleno, talvez já sim. Talvez no pleno já é legal conhecer algumas coisas, saber como que funcionam as máquinas. No senior, a gente aqui também avaliou. Cara, a gente não precisa exigir um nível 3 ainda. Então, pode ser o nível 2. Então, os skills a gente meio que foi jogando para dentro de cada nível, tá? Deu para entender isso aqui? Deu? Beleza. Se tiverem dúvida, podem me parar, tá? Não tem problema não. A ideia não é ficar falando só aí. Bom, a gente lançou essa semana também, nem falei para a galera aí. A gente soltou no GitHub e não avisou aqui internamente, né? Abraço para a galera aí. Get Ninjas. A gente lançou um sitezinho também com essa progressão. E a ideia é a gente também mostrar os papéis que a gente tem hoje, né? Dentro do Get Ninjas. E cada papel tem essas skills que estavam naquela tabela super confusa lá. Agora ficou bonitinho, ficou legalzinho e tal. A gente se inspirou muito na Monzo, que é um outro startup também que tem essa prática de deixar bem aberto, bem transparente como é feita a progressão lá dentro. Então, aqui fica mais simples para a gente, para quem está esperando uma avaliação, saber o que a gente, o que a empresa espera dela, né? O que a gente espera de alguém que é back-end aqui dentro do Get Ninjas. Então, fica mais claro, fica mais nítido, assim, né? E aí, como que a gente implementou aqui, né? Só para compartilhar um pouco da nossa experiência. As skills, elas foram defendidas de forma colaborativa. No papel de CTO, eu fiz uma proposta inicial, né? Avaliando o que a gente já tinha. Depois a gente abriu para todo mundo discutir. Algumas skills a gente matou, que não faziam sentido. Outras a gente criou. Isso foi o primeiro passo. Quais skills a gente espera que as pessoas tenham aqui dentro? As discussões foram totalmente abertas. Isso estava num... A gente usa um Notion, que é como se fosse um... Nunca posso dizer o que é um Notion, né? É uma ferramenta com vários textos e conteúdos linkados entre si, em formato de Wiki. Sei lá. É isso? Não sei. Alguém tem a definição do Notion? É uma ferramenta que fica visível nos nossos documentos, fica aberto. Embora não tenha uma organização muito boa, fica lá e a gente começou a discutir por lá. E aí, cada skill que a gente começou a desenhar, a gente passou para os levels. Então, tá. O que é o level 1 de infraestrutura? E aí, a gente começou a discutir lá. E aí, as pessoas, de forma colaborativa também, falam, até o dia 15 de setembro, a gente tem o deadline. Vocês comentam até o dia 15. Depois, na próxima reunião que a gente faz aqui mensal, com todas as pessoas de tecnologia, a gente discute se essas skills estão fazendo sentido e apresenta para vocês, beleza? Então, a gente se baseou um pouco nessa discussão mais aberta, onde as pessoas podiam colaborar com isso. A gente rodou uma versão beta também, porque, a princípio, não tinha muita clareza de que isso ia funcionar. Então, a gente não abri para todo mundo. Eu rodei com alguns pares aqui, mais experientes da empresa. Aí, a gente acabou avaliando essas pessoas para ver se as skills estavam batendo mesmo, se fazia sentido o que a gente estava falando. E aí, depois desse processo, a gente está passando agora para a versão oficial da avaliação, que a gente vai usar esses skills, de fato, para esse formato de avaliação. A gente também desassociou a compensação financeira da avaliação. E aí, por que que... Eu vou explicar depois o porquê que isso é importante vocês terem em mente que são duas coisas diferentes. Quando a gente está falando de avaliação e progressão de carreira, a gente está falando de evolução da pessoa dentro do contexto da empresa. Quando a gente está falando de compensação, a gente está falando da importância delas aqui para a gente. Então, são duas coisas diferentes. Não dá para desassociar 100%, porque a progressão acaba meio que impactando em como ela também impacta o negócio, como ela impacta a empresa. Então, mas os processos, eles caminham em datas diferentes para não ter essa confusão de avaliação. A gente definiu o ciclo de tempo para avaliação, de 3 em 3 meses também, e de compensação de 6 em 6. O processo, ele funciona mais ou menos assim. A pessoa convida duas outras pessoas pares, assim, do time, que ela acha que podem avaliar ela, porque no processo antigo, todas as pessoas avaliavam. E o que acontecia é que as pessoas escreviam, não sei, não consigo avaliar, não tenho contato com ela. E aí fica meio pobre a avaliação, né? Fica meio difícil você falar, pô, mas você não sabe, né? Como assim, né? Então, a ideia é que a pessoa, ela tem noção de quem tem mais interface com ela. Outra pessoa de, outra área diferente também é convidada. Então, sei lá, dentro dos times aqui, a gente tem papéis de data analyst, product designer, product manager. Então, ela convida um desses 3 papéis que ela acha que pode avaliar ela melhor. A ideia não é fazer avaliação de hard skill para essas pessoas, tá? Elas não têm conhecimento disso, mas a gente tem as soft skills, nem comentei aqui, mas tem as soft skills que a gente avalia, que são relacionadas aos valores da empresa. Então, a gente desenhou também, dentro dos valores, o que é uma progressão para a gente, para cada um desses itens que a gente tem. Então, essas pessoas que são de outra área conseguem avaliar muito mais essas soft skills, assim. Isso também a gente está soltando agora. Então, a gente vai soltar um formulário e depois que a pessoa preencher, ela escolhe se ela quer que as pessoas que avaliaram ela participem da conversa pós avaliação ou se ela ainda não sente segura, ela acha melhor, sei lá, o líder do time, a líder, ter esse contato com ela. Então, isso também para a gente, em primeiro momento, até entender, né? Se a gente está num ambiente que as pessoas podem falar sobre isso sem nenhum tabu, se ela se sente segura também em receber esse feedback. Então, esse processo a gente está mais cauteloso, em vez de definir hard, que não, vai ser super aberto. O que que não rolou bem, né? Já nesse processo de desenvolvimento e progressão? A gente começou a fazer planos de ação, assim, mensal. Então, beleza. Dado que você foi avaliado, avaliado assim, a gente precisa dar um up, assim, dar uma melhorada em arquitetura. Beleza, vamos desenhar o plano de ação de arquitetura. O fato é que, no contexto dos times, às vezes, a arquitetura não é algo que é muito pedido. Então, o que aconteceu, a gente ficava pensando em como criar atividades para melhorar a arquitetura num time que não tinha essa necessidade. Então, esse processo também não rolou muito bem para a gente. Aí, a galera está aqui depois, vocês podem me desmentir, mas talvez não deu muito certo, assim, o plano de ação que a gente desenhou. E aí, a gente está tentando implementar um modelo que as pessoas trazem, algumas coisas que elas acham que têm potencial de mudar dentro do time e que batam com as skills que elas estão sendo avaliadas. Faz mais sentido, elas têm um contexto maior do que alguma pessoa que não está dentro do contexto do time. No meu caso, eu não atuo dentro dos times, aí como que eu vou avaliar que é melhor que você melhore as suas skills de teste porque elas não estão muito boas. A pessoa fala, cara, mas teste não é um problema meu, assim, nem do time. E aí, essa avaliação ficava meio estranha. Então, esse espaço ficava dividido também no plano de ação que estava lá. Ah, corrigiram o débito técnico relacionado a, sei lá, banco de dados que está consumindo muita máquina nossa. E aí, como fazer isso refletir nas necessidades que o time tem? O time talvez nem precise fazer isso agora. A pessoa precisava, mas o time não. E aí, como a gente deixa isso tangível tanto para as pessoas que estão no time, falar, cara, mas e aí, você vai fazer isso? Aí a pessoa fala, cara, eu preciso fazer isso porque é para a minha carreira. Aí eles falam, cara, tudo bem, então, vamos fazer. Mas era um negócio muito hard, assim, né? Ficou meio muito forte, assim, né? Para ser feito. E, principalmente, como foi muito aberto, muito colaborativo, o processo acabou demorando mais do que a gente previa, né? A gente achava que, sei lá, em três, quatro meses a gente ia conseguir fechar uma proposta. A gente está há dez meses e agora a gente está lançando aí esse framework nosso, né? Então, acabou se estendendo um pouco mais. Bom, compensation, a gente fez uma rodada também beta, assim, sem envolver um processo mais formal. E a próxima versão nossa de compensação, ela vai incluir algumas perguntas que a gente vai pegar essa avaliação, ver se a pessoa realmente teve uma evolução de nível técnico, o soft skill. Mas, principalmente, fazer essas perguntas para a gente, né? Qual que é o risco que a gente tem de perder essa pessoa para o mercado, né? Tipo, qual o impacto que ela tem no time e na empresa? E qual o esforço de trazer outra pessoa caso haja uma saída, né? Faltou saída ali. Então, essas perguntas são importantes também, né? Porque não adianta a gente, a pessoa ir evoluindo, mas talvez ela não está trazendo um impacto, assim, tão grande para a empresa. Será que faz sentido? Até para o time, às vezes, a pessoa está mandando super bem na parte técnica, mas ela não está tendo influência, assim, no time, não está resolvendo problemas do time, não está atuando junto para ter um impacto no negócio. Então, essas perguntas também, o Netflix usa no processo de compensação deles. A gente meio que copiou algumas coisas aqui, não tudo, mas achei interessante essa abordagem. Também a gente vai testar para ver se funciona. A gente rodou essas perguntas da outra vez. Foi bem legal, assim, porque mesmo algumas pessoas que não tinham progredido de nível técnico, a gente sabia que o trabalho delas era super importante para a gente. E por que não recompensar isso com um aumento, né? Então, e ao mesmo caso, outras pessoas, né? Que evoluíam muito tecnicamente, mas, de fato, não estavam contribuindo tanto, assim, para a gente aqui. Então, não era um risco a gente não dar um aumento para essas pessoas. E, ao contrário, era um risco pessoas que não estavam progredindo dar um aumento, sabe? Por que não, assim, né? E aí, algumas dicas, já encaminhando, assim, para a parte final. Por que é importante, né? Quando eu falei de remover essa conversa sobre grana junto com avaliação. Porque as pessoas tendem a amenizar os feedbacks porque elas sentem que vão prejudicar as outras, né? Então, se eu der um feedback mais duro, cara, vou prejudicar meu colega aqui. Não quero, tipo, deixar que ele ganhe dinheiro. Não quero que ele deixe de ganhar uma grana porque um feedback meu afetou isso. Então, fica difícil. Fica um jogo meio que, putz, cara, não vou ser muito hard aqui porque vai ser meio tenso, né? Vou deixar de falar as coisas aqui por causa que não vai evoluir financeiramente. E, principalmente, que essas progressões de níveis, como eu falei, podem ser confundidas com aumento, claro. Não, cara, já aumentei do nível 5 para o 6. Certeza que eu vou ganhar grana. Então, por isso, aquele processo de fazer a pergunta de impacto para a gente avaliar realmente se, de fato, essa progressão teve algum impacto dentro da empresa, né? Então, me parece um processo meio estranho de falar assim, mas quando a gente começa a falar de algumas pessoas, fica nítido que algumas talvez estão evoluindo tanto, mas elas não estão trazendo essa evolução para a gente. Então, por que a gente está preocupado em perder essas pessoas? É meio hard falar isso, mas, no fim das contas, elas podiam usar esses skills em empresas e outras empresas que elas poderiam ter um impacto muito maior. Então, também tem esse fato da pessoa também se sentir engajada e, principalmente, ela sentir que ela faz alguma diferença dentro de um time, de um contexto. De novo, todos os cases que a gente fez aqui, mesmo na avaliação, ainda tem uma subjetividade, né? Então, quando a gente fala não conhece ferramentas de teste ou ainda tem pouco conhecimento, pode ser algo subjetivo. O fato é que isso diminui. Quando você fala, ó, não tem ou tem pouco conhecimento sobre ferramentas de teste, a pessoa pode falar, cara, mas eu conheço tais ferramentas. Então, ainda há um espaço para ver o diálogo ali, sabe? Não fica um negócio assim, ah, eu acho que você está mandando mal pra caramba de teste. E aí, a pessoa, tá, mas como assim? O quê? É ferramenta? É conceito? É tipo de teste? Então, aqui fica mais claro. Diminui a subjetividade, mas ainda existe, porque alguém ainda está avaliando. Não é uma máquina, não é um robô que você injeta skills, sai aumento, né? Não, não faz sentido, né? Não existe. E a ideia dos frameworks é tentar diminuir um pouco isso, né? E aí, dicas para implementar. Começa com uma área específica ou até um papel. Pega lá o papel de, sei lá, DevOps ou, sei lá, front-end. Tenta rodar um processo ali primeiro nesse papel, desenhar os skills, desenhar os níveis e ver se faz sentido. Principalmente, você precisa ter esses skills mínimos, assim, sabe? E se seu time não tem, sei lá, um sênior naquela área, uma pessoa que é sênior, não tem sentido você desenhar o próximo nível. Você está desenhando algo que você nem tem no contexto da sua empresa. Então, se tiver lá, júnior, pleno, e parou ali naquela área, desenha de sênior, no máximo. Não precisa pirar no especialista, principal, sei lá, ninja, né? Não precisa ir tão longe, né? Vocês não sabem ainda, estão descobrindo ainda se aqueles níveis que estão definidos fazem sentido. De novo, faça colaborativamente, né? As pessoas são as... Elas que trabalham com isso, elas são as melhores pessoas para ajudar você a definir isso, né? Então, se a tua empresa tem esse processo rolando, cara, tenta fazer da forma mais colaborativa possível, porque elas, assim, com certeza vão se engajar naquilo, elas vão saber que aquilo foi construído junto e não tem algo não transparente e nem top-down. Então, foi feito de forma aberta, com possibilidade de isso ser depois redefinido. Outra coisa também interessante, que você acaba descobrindo que algumas pessoas estão em níveis mais altos do que os níveis que vocês acreditavam. Então, isso vai acontecer também, é normal. Às vezes a pessoa está no nível sênior, especialista, mas quando você vê as atividades que vocês mesmos escreveram, vocês vão, cara, acho que não, né? Ainda não, ainda falta um caminho. Mas tudo bem, não tem problema, vocês estão desenhando agora o processo, então não dá para cobrar as pessoas que estavam antes de algo que vocês estão desenhando agora. O importante é ter essa consciência e quem, de fato, às vezes está um pouco abaixo daquilo que a gente esperava, ter esse trabalho de consciência, né? De que, ó, existe uma possibilidade de aumentar ou até rediscutir, falar, cara, a gente já colocou a barra muito alta aqui, será que não vale a gente diminuir um pouco? Então, o lance é não ficar pirando, de falar, nossa, agora vamos ter que demitir as pessoas porque elas estão em um nível muito mais alto que a gente, não, né? Pelo amor de Deus, né? Se elas estão em um nível mais alto, que da hora, muito bom, né? E, principalmente, isso ajuda muito a gente corrigir algumas injustiças que, às vezes, acontecem, né? Então, principalmente no nosso mercado, existe muita negociação, às vezes, para entrar nas empresas, né? E algumas dessas empresas, elas cometem esse erro de trazer essas pessoas muito longe da faixa, mesmo uma faixa sendo definida. Então, um pleno, a pessoa traz, sei lá, numa faixa de sênior, sendo pleno. Aí, cara, e aí, né? Quem está aqui? Não é injusto com quem está aqui dentro, né? Você subiu a faixa e as pessoas aqui, não. Não faz muito sentido, né? Então, o lance é mais ter essa consciência de que, com os níveis, fica mais nítido a subjetividade diminui, né? E não cometer essas loucuras, às vezes, que a gente vê por aí de esses cargos muito fora do comum, assim, né? Bom, acho que é isso. Se tiverem algumas dúvidas, estou aberto a tirá-las aqui. E é isso. Temos vagas, né? Guestinhas com BR barra vagas. É isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.